Era uma vez o sol e a lua Se refletindo no céu e no mar A velha terra entrou numa fria Falta energia, desligaram o ar Chegou a hora do carro zunir Chegou a hora do jipe lunar Agora eu quero me divertir Agora eu quero me espaldar Minha energia Se me ligar, eu não vou mais parar Eletricidade te faz delirar Eu bem te avisei pra não me provocar Sua alta tensão não dá pra controlar Se me ligar, eu não vou mais parar Eletricidade te faz delirar Eu bem te avisei pra não me provocar Sua alta tensão não dá pra controlar Da-da-da-da-da minha energia, da-da-da-me-energia da-da-da-da da-da-da-da-da-da-da-da-da da na me da na me uh era uma vez o xô um wi lite ba-da-da dá pia-da-da.. Energia, energia, energia Da da minha energia